Em uma indicação conjunta, os vereadores solicitaram que seja disponibilizado um médico para atuar em período integral na Unidade Básica de Saúde e Morada do Sol. A vereadora Cleoni Figur reiterou a necessidade da disponibilização do profissional e destacou a razão pela qual alguns médicos não estão prestando atendimento no município. Tivemos a informação de que quatro dos profissionais médicos que atuam no nosso município, eles fazem parte do programa Mais Médicos, cuja residência familiar é no país cubano e não estão conseguindo fazer o retorno para as suas atividades laborais.